Aqui eu estou em Remanso, esse aqui é o templo-sede que está sendo reformado e ampliado. Aqui na pessoa do pastor Braz, Remanso, Porto Rico do Maranhão, a igreja está sendo, este templo está sendo todo reformado e ampliado. Aqui no povoado de Remanso, Remanso, Porto Rico do Maranhão. Eles estão em reforma, ampliando a igreja, o templo. E aí está essa fase de construção. Ergueram mais e ampliaram mais. Essa parte aí do púlpito, para lá ampliaram. E estão aí construindo. Os irmãos aqui do povoado de Remanso. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.